A pandemia de coronavírus chegou a Sergipe e trouxe muitas dúvidas para a população. Apesar de apresentarem sintomas de gripe, por exemplo, espirro, tosse, o terrível codive, aliás, escreveram codive e eu li, é covid, não me encorram ao erro, é covid-19. O terrível covid-19 é uma enfermidade que requer muitos cuidados pelo fato de ser muito contagiosa e possuíram uma elevada taxa de mortalidade. Jéssica Cruz, covid-19. A Jéssica chega no BG Manhã, ela sempre amplia as informações para nós, por gentileza querida. Seja bem-vinda, Jéssica, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a você de casa que está nos assistindo. Pois é, justamente porque a covid-19, ela se confunde muito com outros sintomas de gripe, resfriado e por isso tem muitas pessoas que vão para as urgências desesperadas, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Hospital Primavera, onde tem uma estrutura montada justamente para receber esses pacientes com sintomas de gripe. E eu vou conversar aqui com a doutora Josi Herreria, ao lado dela também está o doutor André Herreria, eles são infectologistas aqui do hospital e vão explicar melhor para a gente toda essa situação. Vou conversar primeiro com a doutora Josi. Doutora, vocês estão com essa estrutura montada desde a semana passada, justamente para fazer essa diferenciação, né? Baseado no cuidado essencial para a prevenção de gripe, que é não circular com gripe no meio de outras pessoas, nós montamos essa estrutura para que as pessoas gripadas, elas já vão ser triadas na entrada e elas vão ser encaminhadas para cá para não circular entre os outros pacientes. Se apresentar algum sinal de maior gravidade, como desconforto, que é a falta de ar, ou aquela febre que não cede com antitérmico comum, aí sim essa pessoa vai ser encaminhada para ser tratada dentro do hospital, porque vai precisar de exame mais complexo, de monitorização. Mas a grande maioria fica aqui fora e não circula entre os outros pacientes do hospital. Quanto às pessoas que estão sentindo, por exemplo, sintomas de gripe, resfriado, tosse, essas pessoas, elas devem procurar o hospital assim que sentirem esses sintomas? Não, sintomas leves, como você falou, febres, só a dor de garganta, aquela febre isolada, que toma um antitérmico e passa. Essas pessoas precisam ficar em isolamento domiciliar, evitar contato com outras pessoas, não superlotar os hospitais. Nós vamos precisar da estrutura dos hospitais para os casos mais graves, os casos que requerem monitorização, exame. Então, fica em casa, se reclusa da família, da sociedade, toma os medidas básicos de higiene de tosse, higiene das mãos e observa os seus sintomas. Aqui no estado de Sergipe, foi confirmado mais um caso ontem, então são 16 casos, 13 da capital. O que diferencia a Covid-19 de uma gripe comum? No início, você não vai conseguir diferenciar. É uma gripe comum, inclusive, a maioria das gripes que ainda estão acontecendo em Sergipe são gripes por outros vírus, não exatamente por Covid-19, e não dá para diferenciar. É realmente tomar essas medidas de prevenção, e é por isso que a gente vai agora chamar uma matéria para mostrar toda a movimentação aqui na nossa capital, em Aracaju. Porque desde a semana passada, nós estamos cumprindo medidas de prevenção contra o coronavírus, então vamos acompanhar agora para saber se as pessoas estão realmente cumprindo com essas medidas. A rua José do Prado Franco, importante polo do comércio popular no centro de Aracaju, estava irreconhecível. Onde normalmente carros, ambulantes e pedestres disputam espaço, agora está sobrando. Ainda no centro, um outro ponto de comércio popular bastante conhecido dos aracajuanos, antigo Hotel Palace. Imagine isto aqui em um dia normal. Pois é, hoje o cenário é bem diferente. O silêncio chega a ser assustador, e faz lembrar que o momento pelo qual estamos passando é bem atípico, e deve reservar mais alguns dias difíceis pela frente. Com certeza vai gerar um prejuízo enorme para o comércio, para todos os comerciantes que precisaram fechar suas lojas. Vamos passar por essa crise, mas esperamos que todos passem de forma que estejam bem, com saúde, para que possamos enfrentar a crise. Antes da crise do que a morte. A pandemia de coronavírus também provoca alterações em outros polos comerciais da capital. No bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste, ruas vazias e lojas fechadas. As quadras na praça do bairro, sempre cheias, já há alguns dias não vem a bola rolando. Mesmo com as orientações dos órgãos de saúde, e o decreto vigente no Estado orientando a quarentena domiciliar neste momento, tem muita gente que insiste em sair de casa, sem a menor necessidade. Pessoas aglomeradas, na fila da casa lotérica, caminhando pelas ruas, e até como esse grupo de idosos, sentado, jogando o dominó, tranquilamente. Pois é, infelizmente ainda tem pessoas que insistem em ficar nas ruas, mesmo aquelas que não estão indo trabalhar, tem aquelas que sim, saem de casa. E eu acho que a principal dúvida desta semana, que surgiu, claro, que as pessoas já tinham isso em mente, mas essa semana veio então essa dúvida, é realmente, são nessas áreas, essas medidas, doutor André Herreria? As melhores informações científicas até o momento, recomendam que sim, as pessoas devem ficar em casa, mantendo aquele firme propósito de evitar que haja um grande número de casos ao mesmo tempo. Em algum momento, esse isolamento, ele vai ser um pouco relaxado, passado algum tempo, ele vai ser restrito novamente. Essa é uma estratégia que vem sendo utilizada em outros países, que já passaram por momentos diferentes da epidemia, mas sim, o isolamento social sempre vai ser uma ferramenta importante. Resta saber se vai ser muito restrito ou pouco restrito. Mas a gente imagina que sim, ele vai continuar ainda durante um tempo. Aquelas pessoas que precisam ir trabalhar, não podem ficar em casa, por exemplo, o que essas pessoas precisam fazer? É usar a máscara? É usar o álcool em gel? Tem muita gente ainda à procura da máscara, né? Veja, não há indicação para que as pessoas usem máscara cirúrgica na rua. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, dos órgãos sanitários no Brasil, é que só deve usar máscara cirúrgica comum ou os profissionais de saúde dentro dos estabelecimentos de saúde. Quem é que pode usar a máscara cirúrgica comum? A pessoa que está com sintomas de gripe e precisa, de forma inadiável, circular pela rua. Por exemplo, sair de casa e ir até o estabelecimento de saúde. Essa sim pode usar. Justamente para não transmitir para outra pessoa? Justamente para que durante o trajeto ela não transmita para outras pessoas. Bom, a gente fala isso direto, mas ainda a principal prevenção é a lavagem das mãos e a higienização com água e sabão, né? Exatamente. O coronavírus, ele entra no nosso corpo através do contato com os olhos, o nariz e a boca. Frequentemente, a gente se contamina quando a gente toca com as mãos contaminadas nestas partes da face. Por isso que a gente precisa higienizar as mãos com frequência, para que a gente nunca tenha coronavírus na mão, para que quando a gente, inadvertidamente, quando a gente esquecer e tocar a face, para que o vírus não penetre dentro do nosso corpo. Eu agradeço a explicação e as informações dos infectologistas, que são esclarecedoras mesmo nessas informações. A gente precisa, principalmente nessa época, né, Sérgio, de muita dúvida, que aparecem muitas informações. Ouvir os infectologistas, as pessoas que entendem da área da saúde, isso é fundamental. Exatamente como colocaram a nossa apresada doutora Jane, o nosso apresado doutor André, Jéssica Cruz, muito obrigado. E você ter exatamente fundamentação científica. São pessoas que estudaram e estudam, que se atualizam o tempo todo exatamente para que falem daquilo que elas saibem. Exatamente isso, que a gente possa entender essas fontes de informação e de muita competência. Saber o que falar, é isso que faz toda a diferença. Então, você ouve doutor André com toda a sua serenidade, você ouve a doutora Jane com toda a sua assertividade, é importante a gente entender, são autoridades no assunto. Uma coisa é o Sérgio Cursino falando, outra coisa é o doutor André falando. Tenhamos ideia de quanto tempo o doutor André estuda, porque é um estudo contínuo, é sem parar. A gente tem ideia de há quanto tempo a doutora Jane, ela estuda exatamente o que ela está falando. Você vai ouvir quem? O Sérgio Cursino ou o doutor André? Você fica comigo ou fica com toda a sua? Por isso, doutora Jane, doutor André e tantos outros grandes cientistas mundiais, nós precisamos prestar atenção no que eles estão falando e não no ruído. O ruído, o barulho de vários lados, vem de vários lados, vem muita coisa. Ouça aquelas pessoas que têm competência e capacidade no que falam. Fique com profissionais, os amadores, deixa pra lá. Esqueça.